Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Growth em Forza Motorsport. Bom pessoal, como eu vi que vocês gostaram do vídeo anterior, aí eu vi que teve uma repercussão para mim, no meu ver, que foi legal, foi bem aceito. Então aí vou estar fazendo o top speed agora do Porsche GT2 RS, tá? O clássico aí do Forza Motorsport 7, tá pessoal? Então estamos aqui novamente em Circuit de la Sarte, né? Em Le Mans, naquela pista Moussene, né? A primeira Schenkeine é para a direita e a segunda Schenkeine é para a esquerda. Normalmente a pista é assim, a pista completa. Aqui é a Moussene, então é uma roda reta completa. Então a gente aproveita essa reta para pegar o máximo do carro, tá? E é bem na descida, lá na curva, que a gente vai pegar o top speed, tá pessoal? Então aqui vamos começar lá. Eu não falo muito durante o gameplay, pessoal, assim, para não saturar a minha voz ali com a do jogo, tá? E eu vou alternando as câmeras aí. Agora é o máximo possível. Estamos com o clima maioritariamente limpo, aí no período da manhã. Piloto com poucas assistências, pessoal, mas que com controle de tração e estabilidade ligados, tá? Então aqui é a reta que eu falo da Moussene. Ali tem a primeira Schenkeine, a gente acabou de passar do lado direito. Agora uma curva à direita bem fechada. Dá para fazer um bala. 352, 3, 353, pessoal. Aqui já fica bem pesado para frear. O jogo ainda está precisando aí de um equilíbrio de performance. Depois, em outro momento, vou estar fazendo um vídeo falando como configura os gráficos para você ter um melhor desempenho aqui no Porsche Motorsport. Pessoal, fiquem ligados, logo sai esse vídeo. Aproveitando, quem está vendo até aqui, não deixe de curtir o vídeo, inscrever no canal e compartilhar os vídeos, isso é muito importante. Agradeço a todos. Podem ver que existem pontos da pista onde fica mais pesado. São as áreas exatamente o que precisam e o maior cuidado. é muito bom. Otimização gráfica, outros filtros aí para melhorar, porque realmente, para você chegar nessa configuração que eu cheguei aqui, Precisa de um tempo para você ir descobrindo, depois no vídeo eu trago aí falando para vocês. Então beleza pessoal, era esse o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Nos encontraremos em um próximo vídeo. Valeu, falou pessoal.